Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Deixa eu entrar aqui dentro do ônibus, senão o carro está batendo. Prepare-se para virar à direita. O que eu estou fazendo aí? Impostando. No finalzinho eu vou estar colocando o final do renomeando os vídeos aí. Virem à direita. Ok? Vou apertar a minha cadeira, que eu quero dar uma rentada aqui. Vamos lá. Voltrona ajustada. E vamos nessa. Siga em frente. Chegando em estrada, saindo aqui. Chegando em Ananindewa. Ananindewa. Acho que eu falei certo. Dewa, né? Ananindewa, é isso mesmo. Eu não lembro, eu já falei certo o nome. Siga em frente. Lembrando, gente, que essa nossa primeira parte, nossa primeira viagem aí, nós pegamos. São cerca de 3.200 quilômetros. Nós já rodamos aí quase 1.000 km aí, de acordo com o contador do jogo aí. É, nós saímos lá do Iapoque. Vamos até... Região Nordeste do nosso país aí. Cortar pelo Nordeste e ir para descer para o Sul. Então, lembrando aí que você que está chegando também e não viu ainda a primeira parte, mas está vendo essa aqui. Nossa série começou. E nosso destino é atravessar o país do Iapoque a Chuí. Siga em frente. Cortar o mapa. Lembrando que nós estamos no... Opa, vou passar o sinal ali. Lembrando que nós estamos no mapa EA. Tá, gente? Para quem quiser fazer download, mapa EA Bus. Para quem não conhece ainda, mapa EA são 3 versões do mesmo mapa, tá, gente? Na verdade, as versões são de cargas, tá? Tem o mapa EA normal, onde você pega... Com o cavalo, você pega as carretas, né? E temos aí o... O EA Truck, que é caminhões rígitos. O que é caminhões rígitos? Aquele com a carroceria, né, gente? Esses trucados aí. E o EA Bus aí. Que vem trazendo aí... Quando me falha a memória, são 12 ônibus que vêm aí no EA Bus, viu, gente? São 12 ônibus. A gente está andando com o farol... Baixo, baixo demais, né? Estou andando de farolete, agora que eu vi ali. Então, vamos lá. Vou deixar vocês curtirem a viagem. Agora eu vou me silenciar no final do vídeo. E eu volto aí para conversar com vocês. Já estamos saindo das cidades aqui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Tchau. 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 é o primeiro capítulo aí eu vou parar na rodoviária que diga em frente são eles eu e a gente vai dar aquela descansada deixa os passageiros ir no banheiro tomar uma água recalculando a rota e na próxima no próximo capítulo a gente continua nossa viagem beleza gente mas eu agradeço você e que não tenha nos acompanhado tem assistido essa série espero que esteja gostando recalculando a série de norte a sul do país oiapoca opa oiapoca chui com esse roma mascarello a ideia nossa é só abastecer não dá manutenção deixar ele do jeitinho que nós começamos até o final para ver o desgaste aí apesar que na saída em belém eu dei uma esbarrada no portão na hora de sair mas não teve dano não só foi aquela multinha básica de pagar o conserto do portão mesmo para que vocês espero que vocês estejam gostando aí e espero vocês no próximo capítulo da galera próximo capítulo aí a nossa viagem beleza e aí a luz acesa pessoal desce aí e aí e estamos aí o caminho do sul vamos lá vamos recapitular rapidinho aqui pelo mapa aqui para poder fechar o vídeo e isso se destravar né então nós saímos aqui joiapoca atravessamos a cidade de macapá já veio um pouquinho belém onde nós paramos né agora nós atravessamos aqui ananindel castanhal e passamos pará passamos paragominas aqui né estamos em do eliseu aqui gente lembrando que estou chegando aí na verdade não passar é nordeste né centro sul não é nordeste assim havia a cidade fica no nordeste nós vamos atravessar muita coisa ainda para a gente atravessar né gente eu diminui o mapa um pouco para vocês verem aqui ó ainda tem muito que descer ao de quem que nós andamos isso nossa primeira viagem aí é eu peguei com passageiros né gente lembrando que quando chegar aqui na cidade de palmeiras eu vou estar pegando mais passageiros aí rumo no sul ao sul do país não sei para onde que nós vamos nós podemos ir para Belo Horizonte podemos ir para São Paulo podemos ir aqui promenar então não sabemos que a gente vai pode ir para Curitiba direto né a gente não sabe ainda qual que vai ser o próximo nosso destino da nossa viagem mas o nosso destino final é a ponta lá do sul do país cadê 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 você cadê você cadê você cadê aqui ó chui nosso destino final aí beleza gente até mais até o nosso próximo capítulo né dessa série aí Oiapoque a chui simulação extrema fique com Deus e obrigado mais uma vez eu fui valeu e aí e aí